Tchau, tchau, dignidade. Prontos para mais um vídeo? A gente vai retocar essa raiz preta. Olha a situação que tá. Olha essa situação aqui. A dignidade foi para o brédio. Gente, hoje vai ter muita criança gritando porque aqui tem três crianças. Então, não fique chateado. Mais amor no coração. Não judge me. Não judge, não judge, não judge, não judge. Eu vou cantar uma música para vocês antes de começar esse vídeo. Eu queria comer uma abobrinha. Mas esse maluco... Eu quero comer uma abobrinha. A abobrinha. A abobrinha. A abobrinha empodreceu. Vai com a boca. Vamos lá. Primeiro produto. Água oxigenada de 20 volumes da Bio Extractos. Bio Extractos. E a cor número 8.4 louro claro acobreado. Também da Bio Extractos. 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 E para no comprimento, a gente vai usar o Flamingo da Camaleão Color, que é um... O quê? Nossa, ela está prestando tanta atenção aqui, gente. A família apoia demais. A família está com a gente em todos os momentos. Eu amo a minha família. Ame a sua família também, galera. Ame a sua família. Então, um pincel de prástico. Um pote de prástico. E um pente de prástico. E luvas de plástico. Bora. Ajuda-se, irmã, que já não dorme há duas noites. Porque eu trabalho na madrugada, gente. Aí o meu serviço... O meu serviço na madrugada fica a critério de vocês. Mas o meu trabalho na noite, entendeu? Na noite. Pense aqui. O que a Brenda trabalha? Coloca aqui nos comentários, meus consagrados. O que a Brenda faz na madrugada? Põe aqui. E vamos ver quem é que vai acertar. Qual que é o meu trabalho noturno, entendeu? Gente, eu não tenho paciência para abrir lindamente, igual uma princesa que vai e abre assim. Eu prefiro fazer isso aqui, ó. É muito mais prazeroso fazer isso aqui. Muito melhor. Até relaxei. Ai, doeu mesmo. Aqui, a minha versão feia. Essa é a minha versão feia. Tem certeza? Posso te humilhar? Essa é a minha versão feia. De cor de Jesus, vai dar tudo certo. Em nome de Jesus, abençoe essas mãos, Jesus. Abençoe essas mãos pra não estragar a minha cabeça. Ai, a máscara. Não desperdiça não que isso foi caro. Aí agora, com a coloração, a gente vai colocar algo oxigenado, gente. Água oxigenada. Aí tu põe aqui, ó. Acho que tá suficiente, tá suficiente. Então, gente, a misturinha ficou desta maneira. Olha aqui a misturinha. Tá servido? Um docinho de leite? Um docinho de leite delicioso. Gente, então basicamente o que a gente vai fazer? Pegar aqui, ó. Puxa pro lado. Pega o produtinho. O docinho de leite. O docinho de leite. Passa assim, depositando na raiz. Pode passar lambusca bastante. E, ó, querida. Não é pra tanto, não é pra tanto. Lambuscou. Pega, puxa, separa e passa pra próxima. Brilhamos. Faça isso um milhão de vezes até que cubra toda a extensão do seu cocoroco. Até você perder o saco. Faça isso em toda a extensão da carabeça. Da carabeça. Aí que você não tiver que fazer isso. Aí acabou. Aí acabou. Quando você já estiver fazendo de qualquer jeito, aí acabou. Não, agora não. Acabou de começar, você faz. Você faz com amor, com carinho. Tá bom, querida? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É a brandinha que vem e que passa. Com o cabelo na cabeça que não vai cair com certeza. Porque ela tem muita fé em Deus. E a irmã dela vai fazer com todo o carinho do mundo. Sem estragar e nem manchar a orelha. Pra ela não ficar irritada. E dar um tapão na cara. Da vaca da Jéssica. Um tapão na cara. Ela tá merecendo. E se você continuar insistindo, você vai apoiar. Piranha. Oi? A piranha tá aqui, ó. Cadê a piranha? Cadê a piranha? É a piranha. Duas piranhas. Gente, isso aqui é família. Isso é piranha, gente. Não sei se tem outro nome, não. Ai, tem uma bem aqui, ó. Um exemplar pra vocês. É mesmo. Depois não tem um tapão na cara, né? Respeita a minha história. Já fiz a parte da frente. Agora a gente vai fazer a parte de... A gente tá lá. Tira. Tira. Pelo menos a minha sobrinha me defende. Minha filha, o importante é a frente. Atrás eu não tô nem aí. O povo vai ver a minha cara. Atrás. Aqui, ó. Eu quero a frente. Eu quero saber da frente. Aqui, gente, a gente já pegou o tonalizante. Já passou nas pontas. Pra adiantar minha vida, que eu tenho que dormir, ó. Amanhã, ó. Tem que trabalhar. No nome de Jesus vai dar tudo certo. E eu retiro toda a negatividade desse ambiente. Vamos lá. Canta comigo. Sai, negatividade. Vamos ser positivos. Família. Seu cabelo tá igual na árvore de Natal. De pobre. Por quê? Árvore de Natal de pobre só tem guarninha só na frente. E aí tem que estar na... No fundo é vazio. A gente não tem... O fundo tá vazio. Meninas, agora a gente já passou em toda a raiz do cabelo. A tinta dá aquela sensação que não vai clarear e não vai pegar o tom. Dá aquela sensação. Mas vamos confiar em fé em Deus que vai dar certo. Agora a gente vai pegar o tonalizante. Fé em Deus. Vai tonalizante. Gente, não se esqueçam de limpar essa cara de vocês. Essas caras estragadas de vocês. Por quê? Porque como é tinta, mancha e mancha mesmo. Não, não é pra tirar a tinta não, amor. É só pra passar no rosto. É só pra passar no rosto, tá, gente? Na orelha, que você não sabe ficar com a orelha laranja. Não, não é pra tirar a caraca não, tá? Eu tomo banho. Eu sou limpinha. Parece não. Não é pra tirar a caraca nenhuma. Aqui não tem nada aqui pra tirar não. Mas você limpa bem. Tira toda a caraca. Eu uso bucha, gente. Eu uso bucha. Bucha vegetal. Eu uso bucha vegetal ainda. Eu roubei de um vizinho, né? Que a gente roubou do vizinho. Não. Eu não roubei de ninguém. Só não nasceu do lado do meu muro. Só não nasceu do lado do meu muro. Ai, cara. Relaxando. Tá limpando a sujeira. Ai, vai uma mão. Lava outra. Lava uma mão. E só sei dessa parte. Esqueci o refrão. Então a gente vai terminar essa parte pra não passar tanta vergonha. Eu volto, gente. Vai ficar pelo menos uns 40 minutos aqui pra poder ir tá coçando. Parece que o Satanás tá fazendo assim, ó. Tô calutidinho na minha cabeça. O que que a gente faz no tempo de pausa do cabelo? Falcidade, família. Tá bom? Gente, voltei com o resultado do cabelo. Se a moto deixar eu falar, eu vou falar, ó. Olha a cor. Ficou bem bonita. Bem bonita. Linda de bonita. Gostei bastante da cor. Olha no sol. Se eu sair do sol, ó. Como que fica? Puxa pro vermelho. Aí quando eu venho pro sol, a gente consegue ver a cor do cabelo. Tá? A raiz que era o nosso objetivo. Foca na raiz agora, gente. Não clareou muito. Eu acho que é porque eu usei uma água oxigenada de 20 volumes. Se eu tivesse utilizado a Ox de 40, talvez tivesse clareado mais. E aí vamos esperar até o mês que vem que eu vou tentar fazer novamente, né, meninas? Vamos ver se agora vai dar certo. Então, gente, foi isso. Esse é o resultado. Tô aqui com a cara no sol pra mostrar pra vocês esse resultado desse cabelo. Vou ser bastante da cor do comprimento, que é aquele flamingo da Camaleon Color. E a raiz que eu usei, aquela 8.4 da Bio Estratos, eu achei que ficou escura. Não sei o que eu fiz de errado, gente. Eu usei a Ox de 20 volumes. Pode ser que seja por isso que não abriu tanto aqui. Como que ficou a raiz. Ela ficou um tom mais tipo um caramelo, um chocolate. Não ficou com o mesmo tom do comprimento. Tá? Aqui, pra vocês verem como que ficou. Agora, pra igualar, minha gente, eu vou ter que fazer... Ó, eu deixo o olho, meu pai. Vai com Deus. Tchau. Pra igualar, eu vou ter que tentar mexer no mês que vem, quando crescer mais. Aí eu vou tentar igualar esse tom aqui, mas eu não acho que ficou ruim, não. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam. Se vocês gostaram, mas... Perfeito não tá, né, minha filha? Perfeito só Deus. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi feito com muito carinho e amor pra vocês. Que Deus abençoe vocês. Um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, uma boa manhã. Qualquer horário que você esteja assistindo. Fiquem com Deus. E ó, beijo na bunda. Até o próximo vídeo. Tchau.